A dona da casa acendeu uma vela e deixou a vela em cima da geladeira. O eletrodoméstico acabou pegando fogo e aí o incêndio acabou se alastrando para outros cômodos da casa em que ela vive no bairro Afonso Pena, aqui em São José dos Pinhais. Por sorte, os vizinhos viram a fumaça nessa casa, acabaram agindo de forma muito rápida e retiraram a dona da casa, que é uma idosa, e a filha dela, que é cadeirante. Retiraram essas duas pessoas de dentro da casa, senão a tragédia poderia ter sido ainda maior. A moradora disse ali para os vizinhos que deixou uma vela acesa em cima da geladeira. O eletrodoméstico foi tomado pelas chamas e o fogo se alastrou para outros objetos. A agilidade do corpo de bombeiros impediu que o fogo atingisse toda a residência.